Cláudia Você cresceu mais de um tiquinho dentro de mim Do tamanho das nuvens que em blaze Quer dizer... Cloud, 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 cloud Você diz em aro que me ama Me espera quando não tô na cama Gela meu sonho, me acorda do sonho mau E deita pra ver a canção que eu te fiz Nunca tinha escrito pra você Mas assim eu começo a pensar Que você não é só um cão, é Uma coisa linda de se admirar Do tamanho da tua mãe, do tamanho do jantar Eu não sei mais o que te falar Sai da piscina, sai já daí Passa pra dentro do meu coração Me ensina um monte de coisa, um montão Parece que você me sente, parece que é filha Que nasceu de um au au E aí 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 Sai da piscina, sai já daí Passa pra dentro do meu coração Me ensina um monte de coisa, um montão Parece que você me sente, parece que é Filha que nasceu de um au 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 Seu nome podia ser Tereza Mas eu decidi te chamar De Cláu